Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa Mas chupa minha rola Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Vai amaciando o dor E se solta, e se solta Reflete com o pau na boca Vai amaciando o dor E se solta, e se solta Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Senta gostoso na ponta do pau Utiliza gostoso que filha da puta Filha da puta, filha da puta Filha da pilha, filha da puta Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Quer pensar então pensa, mas chupa a minha rola Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na baia Vai amaciando o doido E se solta E se solta Reflete com o pau na boca Vai amaciando o doido E se solta E se solta Reflete com o pau na boca Reflete com o pau na boca Senta gostoso na ponta do pau E desliza gostoso que filha da puta Filha da puta, filha da puta Filha da pilha da pilha da puta Filha da pilha da pilha da puta Filha 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 da puta